Março Lilás é uma campanha que visa a conscientização sobre o câncer de colo de útero, um câncer muito frequente entre as mulheres. O câncer de colo de útero é causado pelo HPV, transmitido através da relação sexual. Bom, então você precisa saber como prevenir. Tenha o cuidado de usar o preservativo em todas as suas relações sexuais. E a vacinação é o meio mais eficiente da gente combater esse tipo de câncer. Meninas e meninos entre 9 e 14 anos devem se vacinar. A vacina tem na rede pública. E mulheres até 45 anos conseguem se vacinar na rede privada. O câncer de colo de útero é um câncer que evolui de uma maneira lenta, mas nem por isso você deve deixar de se cuidar. Como a gente está falando sobre prevenção, todos os anos você deve procurar o seu ginecologista e realizar os seus exames de rotina, como o preventivo e o exame físico. Assim, a sua ginecologista, o seu ginecologista pode identificar alguns fatores de risco ou alteração e se esse câncer é diagnosticado de uma maneira muito inicial, as chances de cura são perto de 100%. Os fatores de risco para o câncer de colo de útero são história familiar, uso prolongado de anticoncepcional com duração de mais de 10 anos, uso de medicação imunossupressora, o tabagismo, a mais de I.M., o início da vida sexual muito precocemente e múltiplos parceiros. Bom, se você tem alguma dúvida, preste atenção nesses sintomas que eu vou te falar. Um sangramento depois de relação sexual ou sangramento diferente entre as algumas menstruações, uma dor muito forte no pé da barriga ou se você palpar alguma massa ou tumoração, você deve procurar o seu ginecologista para ele avaliar e ver a necessidade de realizar algum ou alguns outros exames. A prevenção sempre é o melhor caminho. Procure seu ginecologista.